E olha, as paróquias de dioceses de várias partes do país estão com programações especiais e a gente vê tudinho aqui no Pautas da Igreja agora. Vamos para o nosso giro pelo Brasil. O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio suspendeu as romarias dos ciclistas e de peiros devido às chuvas que atingem o sul do país. O reitor, padre Ricardo Fontana, explicou a decisão e manifestou sua solidariedade e sua prece a todas as pessoas que estão sofrendo com a situação de calamidade no Rio Grande do Sul. Nossa Senhora de Caravaggio abençoe e proteja a todo o nosso estado do Rio Grande do Sul que passa por este momento, especialmente a nossa região aqui da Serra Gaúcha e outras regiões onde estamos enfrentando este momento de tanta dor, tanto na natureza quanto nas famílias. E no fim de semana, o bispo referencial da ação missionária do Regional Norte 2 da CNBB e auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Paulo Andreoli, falou nas redes sociais sobre a importância da revitalização dos conselhos missionários. O conselho une todas as forças missionárias presentes no território, faz um processo de formação e de informação para fazer com que toda a paróquia, todas as dioceses, todo o nosso regional, todo o Brasil se torne cada vez mais missionário com a consciência que a igreja é missionária por natureza. No Nordeste, o Santuário do Lima Patu recebeu ontem a 19ª Romaria dos Coroinhas. O evento contou com a presença do bispo de Mossoró, Dom Francisco de Sales, e ele deixou uma mensagem para todos os participantes. Penso que a grande mensagem desta Romaria é justamente esse túlpido, esse impulso missionário que deve começar no coração dos cristãos a partir da infância e da adolescência, enraizando ali no coração de cada um o desejo de seguir Jesus Cristo e de comunicar a alegria de ser discípulo e ser discípulo do Senhor. Em Cuiabá, ontem teve a abertura solene do mês mariano e da festa de Nossa Senhora Auxiliadora. A programação vai se estender até o fim do mês e está disponibilizada nas redes sociais do santuário que leva o nome da padroeira dos salesianos. Ainda ontem foi inaugurado na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora um mosaico da Beata Isabel Cristina, virgem e mártir. A cerimônia foi conduzida pelo arcebispo Dom Gil Antônio Moreira que explicou o motivo da homenagem. O Papa Francisco decretou a sua condição de beata e agora ele espera o momento da canonização, dependendo de um milagre e é muito importante que isso seja registrado na igreja principal da nossa arquidiocese, que é a Catedral. A Catedral Metropolitana de Juiz de Fora